Tic-tac, tic-tac, bonsoir e bienvenue, boa noite e bem-vindo a mais uma Pocket Live aqui do FCM francês com Mademoiselle. Eu sou a Jana Schmidt, a sua professora de francês e o nosso objetivo nessa Pocket Live é mostrar para você um ponto da língua francesa muito importante, você precisa saber disso aqui que eu vou te falar hoje, porque os nativos usam o tempo inteiro, então o nosso objetivo é trazer conteúdos importantes em pouco tempo, porque a gente quer fazer essas Pockets bem rápidas, 15, 20 minutos de aula, o filé mignon daquele conteúdo que é muito necessário. O conteúdo de hoje é como usar o info, então hoje vocês vão aprender tudo em pouco tempo, como usar o ilfo, que vocês estão vendo aqui, quem quiser ver a tela, vem aqui para o YouTube, tá bom gente? Ilfo, I-L-F-A-U-T, isso aqui é um verbo, tá gente, que já está conjugado, info, eu vou falar tudo para vocês, eu vou falar como eles mudam a pronúncia disso, como que é a pronúncia na vida real, eu vou falar tudo em pouco tempo, então pega seu caderno, vai anotando aí, tá bom? E se você não segue o canal ainda, já, por favor, já dá um like para dar uma ajudada aqui nas notificações aqui do YouTube, tá? Para dar uma ajudada na gente aqui, entendeu? Tipo, paga seu ingresso, né? E me segue também lá no Instagram, no Francesco Mademoiselle, Francesco Mademoiselle, tá bom? Vamos lá, ilfo, ilfo, eu sei que você está vendo escrito faute, faute, não é? Mas fala fo, tá bom? É lindo. Ele vem do verbo faluar, gente, ele vem do verbo faluar, é, esse verbo aqui ó, faluar, eu quero escolher outra cor, essa cor eu não quero, eu quero essa aqui, faluar, esse é o verbo principal, é o verbo não conjugado, que a gente chama verbo no infinitivo, tá? Esse verbo faluar, pessoal, ele é impessoal, aham, o que que significa isso? Que ele é somente conjugado, para quem não gosta de verbo, né? Tem muitas pessoas, eu não sei se você, você é uma dessas pessoas que está estudando francês, começando a estudar francês, e você já parou, assim, algumas vezes, para dizer, nossa, tem um pouco de dificuldade com verbos, porque em francês, é como em português, a gente tem as conjugações completas, tá? E aí, então, o verbo faluar, ele é mais fácil, e ele é usado o tempo inteiro, eu vou colocar aqui para vocês como ele é usado pelos nativos, ele é mais fácil, porque ele é conjugado em uma só pessoa, que é a terceira pessoa do singular, que é o il, tá? E impessoal, porque ele fala de situação, ele não fala de uma pessoa em questão, tá? Então, esse il aqui, se você está começando a estudar francês agora, você já deve ter visto que il é ele, mas também pode ser como se fosse o it, em inglês, que não é necessariamente uma pessoa, pode ser uma situação, uma coisa, tá bom? Então, vamos lá, ou seja, já vamos partir do princípio aqui dessa aula, que é fácil, tá? Que é fácil, vamos lá. Primeira coisa, que você tem que saber que o faluar, faluar, ele tem esses seguintes valores que você está vendo aqui na sua tela, ser preciso, ser necessário, ter que, pode ver que não estamos falando de uma pessoa, faluar, o verbo, né, faluar, no seu infinitivo, né, o ifo no infinitivo, eu falo a, ele tem o valor, presta atenção nos valores em francês, tá bom, gente? De ser preciso, quem? Não sei, ser necessário ou ter que. Às vezes ele pode ser o não pode, quando é na negativa, eu já vou mostrar tudo isso pra vocês, então esse é o valor dele, ser preciso, ser necessário, ter que. Nada melhor do que a gente ver alguns exemplos em frases, né, ou seja, são blocos de palavras formando frases, para que vocês entendam melhor. Vamos lá? Vamos supor que você quer falar o seguinte em português, aqui na tela você vai ver escrito em francês, mas eu vou falar pra você em português, vamos supor que você queira dizer assim, é, vai ter que, vai ter que ser corajoso, vai ter que ser corajoso, vai ter que ser corajoso, ou então, é, vai ser necessário, olha só, vai ser necessário ser corajoso, terá que ser corajoso, mas é uma situação, não é uma pessoa, e aí, olha só, eu vou usar o il va, que seria o futuro, o futuro próximo, né, il va, faloir, aqui eu usei ele no infinitivo, olha que lindo, aqui eu posso usar ele no infinitivo também, não pode, não precisa ser só o il faut, entendeu? Então assim, ó, essa frase que você tá vendo aqui, eu vou falar algumas vezes em francês, tá bom? Pode repetir comigo. Il va falloir être courageux. Il va falloir être courageux. Vai ter que ser corajoso. Ah, vocês querem, vocês querem ir lá no Jurassic Park, no parque dos dinossauros, criançada, ó, vamos lá, vai ter que ser corajoso, hein, vai ter que ser, vai ter que ter coragem, vai ter que ser corajoso. Il va falloir être courageux. Olha ele sendo usado no infinitivo. Il va falloir être courageux. Il va falloir être courageux. Isso, tem que ser corajoso, tá? É que aqui eu não quis usar o, eu quis usar ele no infinitivo pra mostrar pra vocês, mas aí, ó, vamos lá. Il va, aqui o verbo conjugado já tá o alê aqui. Il va, vai ter que ser corajoso. Il va falloir être courageux. Mas olha outro exemplo. Aqui eu tô usando il faut. Vamos supor que você quer falar assim, ó, tem que beber bastante água no verão, tá? Então essa frase é o seguinte, pessoal, tem que beber bastante água no verão, hein? Quem tem que beber bastante água? Eu, você, todo mundo. O mundo inteiro tem que beber muita água. Espanha tá pegando fogo, a França tá todo mundo morrendo, Reino Unido tem gente morrendo todo dia, tá muito calor. Vou repetir. Vou repetir. Il faut, il faut, boar, bocudo, onete. Tem que, il faut, il faut, boar, beber, bocudo, muita água, onete, no verão. Olha o il faut aqui. E aí, como que eu posso traduzir isso? Tem várias maneiras. Tem que beber muita água no verão. É preciso beber muita água no verão. É necessário beber muita água no verão. Olha que bacana. Porque eu escuto algumas pessoas falando, quem tá começando a estudar, que não fez essa pocket aqui comigo, ou não é meu aluno, falando assim, é necessaire. Não que não exista o il est nécessaire, é necessário, tá? Pode ter também, mas eles usam mais esse daqui, tá bom, gente? Vai por mim, tá? Então essas pockets eu estou preparando especialmente pra trazer o filé mignon desses assuntos importantes da língua francesa, que você vai usar muito no seu dia-a-dia. Il faut, boar, bocudo, onete, tem que beber muita água no verão. Aqui, outra coisa. Bom, e quando tá frio? Quando tá frio, ó, tem que colocar um, tem que colocar um casaco quando tá frio? Tem que colocar um casaco. É preciso colocar um casaco quando tá frio? Quando faz frio? É preciso, é preciso, é necessário colocar um casaco quando tá frio? E aí? Mais uma vez, eu vou repetir aqui o il faut, olha lá, ó, e a frase? Il faut mettre un manteau quand il fait froid. Eu vou repetir mais devagar. Il faut mettre un manteau quand il fait froid. Il faut mettre un manteau quand il fait froid. Il faut mettre un manteau quand il fait froid. Tem que colocar um casaco quando faz frio. Legal, não é? Você vai escutando a minha pronúncia e vai repetindo, tá bom? Se você quiser, você pode. Vai copiando essas frases também pra ir treinando, tá? Il faut mettre un manteau quand il fait froid. Tenta repetir nessa mesma cadência que eu falo, tá bom? Que é a cadência mais francesa. Il faut mettre un manteau quand il fait froid. Il faut mettre un manteau quand il fait froid. Il faut. Il faut mettre un manteau quand il fait froid. Tem que colocar um casaco. Quando tá frio, é necessário colocar um casaco. É preciso colocar um casaco. Aí você pode traduzir como você quiser, dentro desse valor. D'accord? Aqui, ó. O verbo froid, que é esse verbo, né? Que eu tô apresentando pra você. Ele pode vir acompanhado de três coisas, pessoal. O verbo froid pode vir acompanhado de três coisas. Un nom, que é um substantivo, tá? Um verbo à l'infinitif, que é um verbo no infinitivo. Ou un groupe verbal au subjuntif. Um grupo verbal no subjuntivo, tá? Então, ele vem acompanhado de um nome. Eu vou dar exemplo. Ele vem acompanhado de um verbo no infinitivo. Eu vou dar exemplo. Ele vem acompanhado do grupo verbal. O mais fácil é quando ele vem acompanhado de um verbo no infinitivo. Esse daqui é o mais fácil, assim, de usar. Porque você tem que conjugar outro verbo que ele vem acompanhando. É só o ifo, ou então, ele dentro aí do tempo verbal, né? Que é preciso colocar ele. Mas também, com o substantivo, não fica difícil. É que com o substantivo, você tem que lembrar se o substantivo é masculino, feminino. Porque você vai ter que usar o de, de, lá, essas coisas. Tá bom? Então, acho que assim, o mais fácil é isso daqui. Que é quando ele, o verbo falar, ele vem acompanhado de um outro verbo no infinitivo. Vamos ver uns exemplos? Vamos lá. Faloir plus un nom. O, falar, então, mais um substantivo. Olha a frase. É preciso tempo para perdoar. Uma frase meio filosófica aqui, né? É preciso tempo para perdoar. É preciso tempo para perdoar. Ifo du ton por pardoner. Ifo du ton por pardoner. É preciso de tempo. É preciso tempo, né? Então, esse diu aqui a gente não vai nem traduzir, tá, gente? É preciso tempo para perdoar. Ifo du ton por pardoner. Ah, Jana, de qual substantivo você está falando? O substantivo é o ton. Isso aqui, ó, que significa tempo. É o ton. Entendeu? Então, esse aqui, ó, é o nome. E aí, pode ver que ele está acompanhado. Já fiz uma aula sobre du, de, la, essas coisas, tá? Inclusive, fiz uma podcast que está aqui no canal. Sobre du e esse uso do du, de, la. Ifo du ton por pardoner. É o faloar mais um substantivo. Outro exemplo com faloar mais um substantivo. Ai, tem que ter paciência para criar as crianças. É preciso paciência para criar as crianças. É preciso paciência para criar seus filhos. Para criar suas crianças. Para criar seus filhos. Ifo de la patience pour élever ses enfants. Ifo de la patience. Aqui, então, patience é o nom. Patiência é o substantivo. Mas você pode ver que ele vem acompanhado, ó. Quem assistiu a pocket do Dudela, lembra? Ifo de la patience pour élever ses enfants. Então, é preciso paciência para educar seus filhos. D'accord? Continuando. Outro exemplo com faloar plus un nom. É o faloar mais um substantivo. Eu também posso trazer esse ifo pra mim. Então, me é preciso. Você poderia, poderia sim, traduzir como eu preciso de água. Tá? Poderia ser assim, esse valor. Mas você pode ver que você não está usando o eu aqui. Então, você tem que usar esse cara aqui, que é pra você. Il me faut de l'eau. Me é preciso água. Posso traduzir como eu preciso de água, sem usar o verbo, aquela expressãozinha, avoir besoin de. Il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau. E aí, eu peguei a água, que é o, né? E coloquei o de l'eau. O de, ela é a post-off, na frente. Il me faut de l'eau. Eu preciso de água. É preciso pra mim, água, aqui, agora. Il me faut de l'eau. D'accord? Então, exemplos aí com nome. Agora, vamos pro exemplo com o faloar, mais um verbo no infinitivo, que eu falei pra vocês, que é um pouco mais fácil, que daí você não tem que ficar pensando. Você pega só o verbo na sua forma infinitiva, que é a forma que a gente encontra aí no dicionário, nos tradutores. Tá? Então, vamos lá. Eu adoro essa frase, gente. Que, inclusive, é o nome de uma música do Charles Aznavour, do Charles Aznavour, né? Icônico cantor, compositor francês. Ele era mais intérprete, né? Aqui, ó. Il faut savoir vivre. Sabe o que significa isso? É preciso saber viver. Il faut savoir vivre. Tem uma música dele que ele fala isso, né? Il faut savoir vivre. Eu não me lembro. Eu acho que a música chama Il faut savoir. Il faut, é preciso. Savoir, saber. Vivre, viver. Il faut savoir vivre. Aqui, então, vocês estão vendo que o verbo não está conjugado. Savoir é saber. Vivre é viver. Ainda tem dois verbos, né? Um do lado do outro. Dois verbos no infinitivo. Il faut savoir vivre. Il faut savoir vivre. É preciso saber viver. Il faut, il faut savoir vivre. Ó, vai virar música lá no Reels, hein, gente? Quem me acompanha no Instagram. Beleza? Vou dar mais um exemplo aqui com o verbo no infinitivo. Agora, gente, eu vou dar um exemplo pra vocês numa frase negativa, particular. Que é uma frase que é negativa, mas que não é o pá. É o jamé. Olha só. Não se pode nunca dizer nunca. Olha que legal. Não se pode. Não pode. Não pode nunca dizer nunca. Não pode nunca dizer nunca. Não pode. Então, quando está na negativa, olha que legal. Anota isso aí. Eu trago o filé mignon pra vocês nessas pocas. Anota aí. O faluar, né, o il faut, quando ele está na negativa, il ne faut pas, il ne faut jamais, jamais também é uma negativa, né? E daí não precisa do pá. Ele pode ser, ele tem um valor de tipo, não pode. É. Ele é não pode. Então, não pode dizer nunca. Nunca, nunca pode dizer nunca. Não tem um negócio assim? Não, não pode dizer nunca, nunca. Il ne faut jamais dir jamais. Vamos de novo? Il ne faut jamais. Aí, aqui, está a frase negativa, já. O jamé está fazendo o lugar do pá, tá bom? Il ne faut jamais dir jamais. E aqui, o verbo no infinitivo, está aqui, ó. Que é o verbo dizer. Dir. Dir. Il ne faut jamais dir jamais. D'accord? Très bien. Vamos continuar. Mais um exemplo aqui com o verbo no infinitivo. Ai, é preciso fazer alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa. É preciso. Ai, tem que fazer alguma coisa. Quem tem? Não sei quem. O mundo tem, eu não sei. Il faut faire quelque chose. Il faut faire, esse aqui, está o verbo no infinitivo aqui, ó. O verbo no infinitivo está aqui, ó. O verbo no infinitivo é o faire, fazer. Il faut, é preciso. É necessário. Tem que faire, fazer, quelque chose, alguma coisa. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Tem que fazer alguma coisa. Tem que se fazer alguma coisa. Tem esse valor também, tá? Agora, quando é com o subjuntivo, gente, lembrando que subjuntivo é um modo, não é um tempo verbal, tá bom? Eu já falei disso aqui também no canal, tá? Com aulas mais cumpridas. Falei sobre subjuntivo aqui no canal já. O subjuntivo não é um tempo verbal, é um modo verbal. E aí, eu vou usar o subjuntivo presente, tá? Então, depois, se os paros curiosos... Eu não vou dar aula do subjuntivo agora, mas para os curiosos aí, depois vocês podem pesquisar no conjugador, le conjugueur, tá? É francês, para vocês verem aí as conjugações no modo subjuntivo. Quando vem com o subjuntivo, ele fica um pouco mais difícil, mas, assim, é mais para quem está mais no intermediário. Por quê? Porque você pode falar essa mesma frase sem o que. Então, quando ele vem com o subjuntivo, ele vem com esse que, com a partícula aqui, ó. Que, 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 que. Tá? Então, é o verbo, o falar, mais o que, mais o subjuntivo. Então, é assim, ó. Seria assim em português. Em português também é assim. É preciso que você diga, que você diga a verdade. É necessário que você diga a verdade. Então, vai ser ifo, que, só acontece subjuntivo, que foi o teu que. Ifo que tu dizes la vérité. Quando você está vendo aqui, ó. Tu dizes é o verbo dir, que é o verbo dizer, que eu acabei de falar para vocês ali o verbo dizer. Mas ele está no subjuntivo presente. No modo subjuntivo não tem presente, tá? Ifo que tu dizes la vérité. Eu vou repetir. Ifo que tu dizes la vérité. Ifo que tu dizes la vérité. É preciso que você diga a verdade. D'accord? Mais um exemplo com o faloir, mais a partícula que, para puxar o subjuntivo presente. É preciso que você faça teus deveres. Ó. É necessário que você faça seus deveres. Então, você pode perceber que o subjuntivo é usado quando tem dois sujeitos, né? É preciso, então existe uma frase, é preciso que alguém faça alguma coisa. Então, é necessário que, é preciso que, aí já vem o subjuntivo. Ifo que tu fasses tes devoirs. Ifo, é preciso, é necessário, que tu faças. Que você faça, que tu faças teus deveres. Ifo que tu faças. Esse aqui, gente, é o verbo fer, só que ele está no subjuntivo presente, tá? Ele é o subjuntivo presente. Ifo que tu fasses tes devoirs. Ifo que tu fasses tes devoirs. Ok? Trê bem. Mais um exemplo com o subjuntivo. Olha, a pessoa está doente, eu, por exemplo, gente, parece uma loucura, né? Mas eu estou com pneumonia ainda, estou curando uma pneumonia, viu? Fiquei sabendo esses dias. Então, o médico falou assim, para mim e minha mãe também, é preciso que você tome os seus medicamentos. que tem gente que começa a sarar e já não toma mais, né? Então, eu estou tomando direitinho, tem que fazer os sete dias de tratamento. É preciso que a senhora tome seus medicamentos, tá? Ifo que eu vou preniez. Ifo que eu vou preniez. Ifo que eu vou... Aí o médico me tratou como vou, né? Ifo que eu vou preniez. É preciso que você tome, que a senhora tome vossos medicamentos, vossos remédios, tá? Olha, é preciso que a senhora tome seus remédios, viu? Ifo que eu vou preniez vos medicamentos. E esse preniez aqui, gente, é o verbo prendre, que é pegar ou tomar, no subjuntivo, na conjugação aqui do vou, tá? Ifo que eu vou preniez vos medicamentos. Ifo que eu vou preniez vos medicamentos. Beleza? O verbo falar, ele é conjugado apenas na terceira pessoa do singular, como eu falei para vocês. Então, vocês não vão ver je falu, je tu, nu, vocês não vão ver isso, vocês vão ver outras coisas conjugadas, mas o fo, aliás, o faluar, ele só vai ser conjugado na terceira pessoa do singular com il, tá? Então, aqui eu vou colocar umas conjugações aqui para vocês. No presente, ele fica ifo. O passé composé, ele fica ila, falu. Tá? Vou puxar um pouquinho mais aqui para deixar um pouquinho maior aqui, ó. Talvez eu tenha que diminuir a fonte aqui, peraí, gente, para ficar mais gostoso para vocês verem aqui. Deixa eu aumentar a tela. Vamos lá. Ó. Ifo no presente, ila falu no passé, il fallait no imparfait, il faudra no futur simple, il faudrait no condicional. presente, tá? Vamos para as traduções aqui. Deixa eu só, vou colocar a tradução aqui embaixo. Acho que eu coloquei aqui, assim, ó. Ifo é preciso. Eu vou colocar é preciso, mas vocês já sabem, é preciso, é necessário, tem que, né? ila falu, ila falu, a tradução, aí, vou colocar todos com a mesma fonte aqui, ó. 28, isso. Ila falu, foi preciso. é o passado. Il fallait, il fallait, o imparfait, il fallait, era preciso. Olha só. Cara, você tem tudo na mão, você tem tudo na mão com isso. Il faudra, no futuro, il faudra, será, será, preciso. Il faudrait, seria, preciso. Olha, que máximo, isso daqui. é muito legal essa ideia, não é? Então, essa tabelinha aqui, lembrando, gente, que aqui em algum lugar desse, aqui no Instagram da minha bio, tá? E aqui em algum lugar dessa, desse vídeo aqui, desse, né, desse link que você entrou aqui no YouTube, tem um negócio assim, mostrar mais. Aí tem algumas informações, tem um link que é, tudo sobre a minha escola online, onde me encontrar, nananã. e aí você tem o link, um dos links é o meu Telegram, o meu canal no Telegram, você recebe, daqui um minutinho, você vai receber a aula terminada, você recebe esse material aqui, que tá na tela, tá bom? Em formato de PDF, com todas as minhas anotações. Gente, uma coisa muito importante sobre a pronúncia desse il faut, os nativos pronunciam il faut, no vucu, sabe, tipo na correria, assim, ó, ao invés de falar il, que tá certo, tá? Il, fo, eles falam ifo, é, no dia a dia, assim, na correria, tá bom? Entre eles, assim, bem rapidão, ifo, 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 então eles não, eles não, eles não pegam esse il e leva, il, que tá certo, il, fo, eles falam ifo, ifo, tá? Ou então, eles simplesmente tiram o il, nem il, nem i, e fala fo, tá? Mas a, a, a estrutura é il, fo, mas só pra vocês saberem que de repente vocês escutam um fo, fo isso, fo aquilo, fo être heureux, fo, você va viva, fo isso, fo aquilo, é o il, fo, é o ser preciso, é necessário, tem que, tá? Tem que, tem que, tá bom? por exemplo, agora, estou aqui quase me despedindo de vocês, fo, que, j, ai, fo, que, j, ai, fo, que, j, ai, fo, que, ai, pardon, fo, que, j, ai, é preciso que eu vá, é preciso que eu vá, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pegar aqui a, deixa eu ver se eu vou anotar uma coisinha aqui pra vocês, peraí, gente, peraí que eu já vou repetir essa frase, essa frase aqui pra vocês, tá? Ó, peraí. ó, fo, que, j, ai, fo, que, j, ai, fo, que, j, ai, na verdade, esse y aqui é ir pra algum lugar, esse ai é o verbo, tá vendo que tem o que? É o verbo ale, conjugado no subjuntivo, tá bom? fo, que, j, ai, tenho que ir, é preciso que eu vá, como se fosse isso, então você pode anotar foco de aia, você tá com um monte de diário nativo, tá lá tomando um drink, tananá, e um de repente faz assim, foco de aia, foco de aia, é preciso que eu vá, é necessário que eu parta, eu tenho que ir agora, tá? Que é o ia ler, tá bom? foco de aia, é preciso ir embora agora, tá? Ai, gente, que amor, se acredita? Meu Deus do céu, menino, acabou, mamãe, gostaram? Tudo sobre, ó, coloquei conjugação, coloquei tudo que vocês precisam, vou mandar esse materialzinho lá no meu canal, no Telegram, pega lá, tá bom? assim, il faut, prendre ce material, il faut étudier, il faut, il faut parler français, il faut, parler français, il faut bien parler français, il faut étudier, il faut étudier, il faut être heureux, il faut savoir vivre, ai, adoro, gente, o IFO é tudo na vida, é tudo na vida, tá? Bom, dei tudo que, todas as dicas que vocês precisam sobre o IFO, espero que vocês tenham gostado, bom, quem tá chegando aqui no meu canal, antes de terminar, agora, obrigada pela presença, que bom que você caiu aqui no meu canal agora, agradecer as pessoas também, que sempre seguem aqui os conteúdos, os alunos do meu curso fechado de francês, aqui da minha escola online de francês, tá? Obrigada pela presença de vocês, e quem tá chegando novo aqui, não sei se vocês estão sabendo, mas, daqui a algumas semanas, a gente vai começar com um intensivão gratuito de francês aqui, mas, só vai receber aí os conteúdos, as aulas, com os materiais, com os áudios aí necessários, pra você entender como é que você vai chegar na fluência em seis meses em pouco tempo, né, estudando pouco, estudando o filé mignon da coisa aí, em pouco tempo, você vai conseguir sua fluência assim como eu consegui, o que que você vai fazer, você vai deixar, você vai olhar aqui o, mostrar mais, principalmente você que tá começando agora, mostrar mais, e aí tem um link, onde você vai encontrar várias coisas, e um dos links é o, intensivão gratuito de francês, d'accord? Merci beaucoup!